Aí pessoal, tem um rei enjeleque ali ó A gente tem que matar ele sozinho, não tem ninguém Mas ele deve ficar meio chato É, é boss de mata Será que alguém aparece aqui? Isso é bem útil Isso daí é Seca Se... O que é isso? Eu não me transformo em miniatura Tem várias conquistas, a gente tem que fazer contra ele Agora eu vou ter que botar um pouco É fácil como parece Ele gosta de cair na mesma maneira Do tempo, ele está ficando curioso Ele lanca uma barriga, ele é um bobagem Tá vendo? Tá meio que você corre lá de tudo, né? Enquanto assim Tá bom, mas isso não, né? Tá vendo? Eu também tô usando a solução mais fácil Eu tenho certeza que não sei se espera paciência aqui Mas vamos lá mais fácil Vai, vai, vai Não foi nem um descanso Conseguiu o item da missão Vou lá entregar É isso Valeu Tchau 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 Tchau